Boa tarde. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão solene de instalação da Assembleia Itinerante na cidade de Caxias, nos termos do requerimento número 065 de 2023, de iniciativa da deputada Daniela e aprovada pelo plenário da Casa. Convidamos para compor a mesa o nosso prefeito, Fábio Gentil. Convido também o presidente dessa augusta Câmara de Vereadores, o vereador Ricardo. Solicito a todos que se postem posição de respeito para a execução do hino de Caxias. Música 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 Convido o presidente da FAMEN, prefeito Ivo Rezende, para comparecer aqui e ficar conosco aqui na nossa mesa. Eu quero nesse momento pedir que fique de pé para que a gente faça um agradecimento especial e registre a presença dos donos da casa, dos nossos anfitriões vereadores, a vereadora Ângela Maria Pereira Machado Matias, por favor. Vereador Antônio José Bittencourt, vereador Antônio José Chimenez, vereador Antônio Ramos Correia, 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 vere vereador Darlan Almeida da Silva, vereador Durval Araújo Rabelo Júnior, vereador Francisco de Assis Abreu Júnior, vereador Gentil Oliveira Rego, vereador Luiz Martinho Cavalcante Lacerda, vereador Mário Fernando de Assunção Souza, vereador Nelzi Oliveira Costa Queiroz, vereadora, desculpe irmã, irmã Nelzi, vereador Ricardo Rodrigues de Matos, vereador José Magalhães, vereador Tiago Ferreira Vila Nova, vereador José Wilton dos Santos Barros Júnior, eu agradeço imensamente aos donos da casa pela acolhida carinhosa, pela recepção calorosa e respeitosa com a qual vocês abriram esta casa para o parlamento estadual. E aí eu convido os nossos deputados para a gente ir de pé dar uma salva de palmas para os nossos vereadores. justificar a ausência do vereador Charles James Costa Sobrinho, que hoje teve o falecimento da sua mãe, a senhora Terezinha, motivo pelo qual eu peço que a gente faça um minuto de silêncio. agora, você tem que fazer procurar no chão com o tipo de silêncio regional, como o staff da sua mãe e ao seu companheiro Altra Atençãoziu? те, a nossa mãe e ao seu contínuo. e aí também fez o有沒有 frunken entonces lá cosas. e aí ceu proactive Amém. Concedo a palavra neste momento ao presidente da Câmara Municipal de Caxias, vereador Ricardo Rodrigues. Senhora Presidente, deputada Iracema Vale, senhores e senhoras deputadas, ao público aqui presente, aos internautas, toda a sociedade caxiense e maranhense. Presidente, em um evento dessa magnitude, geralmente nós, políticos, deputado Rafael, prefeito Fábio Gentil, nós pedimos a assessoria para preparar um discurso. E nossa assessoria fez isso, mas eu pedi desculpas e disse que nenhum roteiro seria mais importante do que falar a voz do coração. Portanto, nesse momento, o coração desta casa, não somente deste presidente, é só gratidão e agradecimento por esse estreitamento de laços entre os poderes e entre o Legislativo e a sociedade caxiense. Um momento único para Caxias e para a região leste do Estado do Maranhão. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, estão tendo uma grande oportunidade de conhecer de perto a realidade da região dos cocais. E nós, enquanto vereadores desta Casa de Leis, agradecemos muito esse momento importante. Vale aqui ressaltar o esforço e a dedicação das deputadas Daniela e também Cláudia Coutinho. Tenho certeza, sem esse empenho, sem essa dedicação, dificilmente aconteceria hoje essa sessão itinerante. Porque eu sei que a concorrência aqui é enorme. São 42 deputados e cada deputada quer privilegiar sua região, deputado Rafael. Mas nós tivemos essa grande oportunidade hoje. E aí, deputada e presidente Irassema, em um local, em um espaço reservado para 19 colegas vereadores, nós transformamos e adequamos aqui, com muita dedicação dos nossos servidores e dos servidores também da Assembleia, em que eu faço um agradecimento, espaço para receber os nossos 42 parlamentares do nosso Estado. De uma forma que eu agradeço imensamente também aqui a parceria do Poder Executivo Municipal em nome do prefeito Fábio Gentil, em que eu agradeço a todos que fazem o Executivo da nossa cidade. Muito obrigado por essa parceria, essa harmonia é importante para o bem da nossa sociedade, deputada Cláudio. Essa união fortalece não só Caxias, mas toda a região do leste do nosso Estado. Portanto, eu quero agradecer imensamente também os meus irmãos, nossos colegas vereadores. Sem eles, isso aqui também não estaria acontecendo. Uma força tarefa para levarmos para a população da nossa cidade, do Estado do Maranhão, o nosso brilho, o nosso encanto, a nossa realidade do nosso município. Sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, gratidão, deputada. Convido para fazer uso da fala o presidente da FAMEN, o prefeito Ivo Rezende. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde e um cumprimento muito especial a presidente da Alema, Irassema Vale. Aqui eu cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimento o prefeito dessa belíssima cidade, cada dia mais visível o seu desenvolvimento, especialmente nos últimos anos, nosso prefeito Fábio Gentil. Cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, vereador Ricardo. Estendo a saudação a todos os vereadores que, com certeza, devem estar muito felizes com esse histórico momento que Caxias, que essa casa, vivencia. Só dizer que estou aqui como presidente da FAMEN, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, e me sinto muito feliz e orgulhoso de poder ter à frente da Alema uma presidente que tem sensibilidade, que tem espírito municipalista e, com essa ação itinerante, contempla as cidades, os municípios do Estado do Maranhão, para que o cidadão e a cidadã maranhense possam acompanhar o importante serviço que é prestado pelos deputados e deputadas desse Estado. Que, muitas das vezes, a gente, a população fica um pouco distante por ter só em São Luís essas sessões e, às vezes, não conseguem acompanhar. E com essa itinerância, andando por todas as regiões do Estado do Maranhão, aqui a segunda itinerância, isso faz com que os deputados e deputadas se aproximem do povo e o povo se aproxime dos deputados para que possam trazer para essas casas importantes projetos, possam levar para o cidadão e cidadã políticas públicas de qualidade e que, efetivamente, chegue a cada um dos cidadãos maranhenses. Então, aqui, lhe parabenizar, parabenizar a cidade de Caxias, o prefeito, que faz um grande trabalho e que é um espelho para todos nós, prefeitos, e que nos orgulhamos muito de ter como, na nossa famém, na nossa instituição, esse prefeito aqui, visionário, que amanhã estará inaugurando um importante instrumento de cidadania, de um espaço para que os cidadãos de Caxias possam ir, para que aquelas pessoas que vendem, os vendedores vendem em um só lugar, e isso vai, com certeza, levar muita renda para essas pessoas. Um lugar muito bonito, fui lá, visitei já, assim que cheguei aqui, prefeito, você está de parabéns, diversas outras coisas mais, pontos turísticos que você vem fazendo, na infraestrutura, na saúde, então a gente fica muito feliz, porque a gente sabe da difícil missão que é de ser prefeito, e ainda mais de ser prefeito da quinta maior, da quinta cidade mais populosa do estado do Maranhão, e você carrega nos ombros essa cidade de forma realmente muito especial, de forma que realmente a gente fica muito feliz de ser prefeito, de ter o prefeito como você, espelho do nosso estado do Maranhão. Então, parabéns a todos da LEM, deputados e deputadas, por essa grande ação que vocês vêm fazendo. Convido para fazer uso da fala o nosso prefeito aqui da cidade de Caxias, Fábio Gentil. Meu boa tarde aqui a todos os deputados presentes, a nossa presidenta aqui da SEMA Vale, está aqui em nome da, saudar todas as mulheres em nome da minha esposa aqui, Daniela, dizer da alegria e satisfação que o município de Caxias, com a forma sempre humilde que teve, recebe a Assembleia Itinerante. Dizer aos senhores deputados, que nós que somos agentes públicos, que nós que temos um belo discurso para poder chegarmos aonde estamos, que nós não percamos jamais a essência e que nos fizeram chegar aqui, que é justamente a vontade popular. Como o Ivo Rezende acaba de relatar, que a gente possa continuar de perto, fazendo um governo participativo, e eu não podia esperar nada diferente da nossa presidenta, a primeira presidente mulher do Estado do Maranhão na Assembleia Legislativa, com o coração que tem, com a humanização que tem, a sensibilidade feminina que tem, de trazer o Parlamento Estadual, procurar levar o Parlamento Estadual nas diversas cidades do Estado do Maranhão. Aqui agradecer, aqui ao deputado Roberto Costa, ao deputado Davi Brandão, que cederam, claro, na ordem cronológica que tinha as coisas, o pedido da deputada Daniela, da deputada Cláudia Coutinho, e que pudesse ceder esse espaço, e dando, não prioridade, mas dando esse momento aqui, pelo fato de uma grande inauguração que vamos fazer amanhã, de ceder o espaço que seria, na cidade de Bacabal, trazer para a cidade de Caxias. Fica a nossa gratidão, a gratidão do povo caxiense, em relação à atitude dos senhores, de permitir que essa sessão itinerante pudesse ter acontecido, acontecer hoje na cidade de Caxias. Uma cidade hospitaleira, uma cidade, Nadir, porque a gente procurou, no longo desses seis anos, se dedicar muito, se dedicar com muito amor, com muito afim, com fidelidade, apesar de que governar uma cidade, desse patamar, sem ter um deputado federal, que pudesse nos ladear, que nos pudesse abrir portas, abrir caminho, não é fácil. Mas assim fizemos, nos dedicamos, construímos hospitais, construímos e reformamos para mais de cem escolas no município de Caxias. Criamos um projeto, senhores deputados, um projeto chamado ProUni Municipal, a única cidade no Maranhão da 217, e talvez, não sei, uma das poucas cidades no Nordeste, aonde aluno de escola pública não paga a faculdade, nem do curso de medicina, se assim quiser. Quem paga a faculdade é a Prefeitura Municipal de Caxias. Que esse projeto municipal possa ser levado aos nossos prefeitos do Estado do Maranhão, que possa, no patamar de cada cidade, que vale-se dizer que Caxias consegue ter uma mercadação melhor. Mas toda cidade, se Caxias pode 100 a cada semestre, a cidade pode 5, pode 10, pode 1. Então, isso mostra que a gente valoriza e respeita aquelas pessoas que se dedicam, aquelas pessoas que querem ter uma oportunidade. E nós, que somos agentes públicos, temos que fazer isso. Temos um projeto chamado Minha Casa é 10, em que amanhã vamos entregar 15 casas. São casas construídas pelo Governo Federal, com recursos próprios, sem subsídio do Governo, que seja Estado Municipal, desculpa, sem subsídio do Governo, do Estado e Governo Federal. Em que a gente distribui de forma gratuita as casas e entrega a casa legalizada, com escritura pública. E assim fizemos. Estamos trabalhando constantemente, como é essa obra aqui do lado. Uma obra que custou, que custou a execução, 4 anos, mas uma obra que custou 25 milhões de reais. Que não tem um real de emenda parlamentar de ninguém. Mas que nós nos esforçamos, que era um sonho de todo prefeito. E aqui eu enalteço, na figura do ex-prefeito Humberto Coutinho, que tinha esse sonho de ser realizado. E disse que, infelizmente, tentou de todas as formas e não conseguiu. Mas como ato de reconhecimento. Eu aqui, por tudo que eu aprendi, digo o homem que eu sou, eu sou grato ao meu pai, que me ensinou. Mas o político que eu sou, eu aprendi muito com esse deputado Humberto Coutinho, porque fiz parte do seu grupo político. E aqui eu tenho que enaltecer a figura do deputado. O SOP leva o nome do meu pai, deputados argentinos. Uma figura pública, que também me ensinou a ser o homem que eu sou. A ter o caráter que eu tenho, a ter a humildade que eu tenho. E recebê-los aqui, na cidade de Caxias, eu tenho certeza que ficará marcado na história. No momento que Caxias faz 200 anos de adesão à independência do Brasil. No momento que o poeta Gonçalves Dias, que foi um dos maiores poetas romancistas do Brasil, faria 200 anos. A Câmara, a Assembleia Legislativa, através de todos os deputados, principalmente em nome da Iracema, nos dá a oportunidade de abraçar o município como um todo. Eu tenho certeza que esse legado ficará marcado na história do município, mas ficará guardado no coração de cada um de vocês, pela receptividade, pela forma calorosa que iremos receber. E eu sei que o Parlamento Caxiense, o aspecto físico é pequeno, mas essa é o que nós temos e é o que nós dispomos. São 19 vereadores que cedeu de uma forma carinhosa, mas acima de tudo, como diz, como um coração de mãe. Que pode ser pequeno, mas cabe cada dia um mais. E nesse Parlamento Caxiense, eu tenho certeza que assim os vereadores se dedicaram diuturnamente para poder preparar, como se essas mesas que aqui estão, que não tinham, mas para disponibilizar um espaço para que o Parlamento Estadual pudesse alinhar ao Parlamento Municipal e assim pudesse enaltecer a figura do Estado do Maranhão. O Estado que já sofreu muito e chegou a hora de a gente levantar o nome do Estado, alencar as coisas importantes e requerer, junto ao Governo Federal, a importância que nós temos. Aqui, parabenizar e agradecer a presença do nosso presidente da FAMEN, que eu tenho um prazer dizer que é um amigo nosso, que tem feito uma grande administração na cidade de São Mateus, que conta com o nosso apoio. Muito obrigado pela receptividade, por ter atendido a nossa telefonema e ter vindo aqui na cidade de Caxias conhecer de perto a nossa realidade. Embora tudo que eu tenha tratado, eu quero dizer aos senhores deputados que Caxias precisa sim, precisa do apoio de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras e eu tenho certeza absoluta que quando o nome de Caxias chegar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que seja através da deputada Cláudia Coutinho, que seja através da deputada Daniela, eu tenho certeza que os senhores irão lembrar que Caxias, como em qualquer outro município do 217, precisa desse apoio, desse aparato legal, desse apoio estrutural do Governo do Estado, para que nós possamos, de forma legal, para que nós possamos aqui, por ser uma cidade polo, por ser um foco da região Leste Maranhense, nós precisamos ter a certeza do apoio de cada um dos senhores. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos deputados que aqui estão e porventura daqueles que por aqui não passaram. Se dedicando cada vez mais a esse Estado, que nós possamos ter o prazer e o privilégio de dizer que nós temos, nesse momento, um grande Parlamento Estadual formado por grandes representantes e que o nome dos senhores ficará gravado no anai desta casa. Eu tenho certeza que o presidente Ricardo Rodrigues fará questão de gravar o nome de cada um dos senhores que por aqui passaram, para que nós possamos ter, nesse novo capítulo da história de Caxias, o nome dos senhores presentes nessa história. Muito obrigado, que Deus abençoe e parabéns, Zeração. Convido para também tomar assento nesta mesa a deputada federal Amanda Gentil, a jovem deputada federal de Caxias. E se quiser, deputada, é chegando e falando. Bem, boa tarde a todos e todas que se encontram aqui presentes. Primeiramente, como caxiense, quero desejar minhas boas-vindas a todos vocês que vieram de fora participar desse momento histórico para o nosso município. Espero que todos estejam se sentindo em casa, porque é isso que a gente quer proporcionar para vocês, que Caxias seja a casa de todos. Assim como hoje estamos aqui na Câmara e nós estamos na Casa do Povo, eu espero que Caxias seja a casa de todos vocês, que vocês se sintam à vontade para sempre estar lado a lado com o prefeito Fábio, com as nossas deputadas que se encontram aqui presentes, deputada Daniela, deputada Cláudia Coutinho. Quero cumprimentar a mesa aqui, meu amigo Ivo Rezende, presidente da FAMEN, representando junto com meu pai, que está aqui do meu lado, prefeito Fábio Gentil, os prefeitos do nosso estado. Nós temos prefeitos de outros municípios aqui, estava com Ferdinand ali do lado, prefeito de Joselândia também estava aqui há pouco. Espero que no nome deles eu cumprimente a todos os prefeitos que se fazem presentes nesse momento. Quero cumprimentar aqui meu amigo Antônio Pereira, meu presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rodrigues, meu amigo e deputado estadual, Roberto, e não poderia deixar de cumprimentar você, minha querida Irassema, mulher que tem feito história no nosso estado, não só agora como presidente da Assembleia, mas já vinha fazendo história como uma mulher de garra, de luta, que tanto cresceu na política, na sua região, pelo nome que é conhecido, por todo o trabalho que você fez, por todo o carinho que você recebe às pessoas, com todo o amor que você trata a todo mundo. Fico feliz de ser representada por você na Assembleia Legislativa, junto com todas essas mulheres que se encontram aqui. Eu fico feliz demais que Caxias esteja sediando junto com todos vocês esse momento. E passar depois os agradecimentos, dizer que Caxias jamais vai esquecer esse momento. Vocês fazem parte disso, vocês estão fazendo parte da nossa história, já fazem parte da história do Maranhão e Caxias agora recebendo vocês, está na história do nosso município. Nós estamos aqui sediando um momento importante como foi Imperatriz da última vez e que eu tenho certeza que irá continuar acontecendo isso no nosso estado, graças ao trabalho do nosso governador Carlos Brandão. Porque se nós não tivéssemos um governador tão municipalista, talvez Caxias e Imperatriz não estivessem recebendo a Assembleia Itinerante. Mas nós temos um governador municipalista que acredita nos prefeitos, que acredita nos vereadores, que acredita nos deputados estaduais, que acredita na bancada federal do nosso estado. E eu fico feliz aqui de junto com vocês estar levando o nome dele para os quatro cantos do Maranhão. Eu que rodei junto com cada um aqui, rodei com vários deputados estaduais para que juntos nós pudéssemos buscar a nossa eleição. E hoje conseguimos e por isso estamos aqui. Agora nós iremos voltar e realizar o trabalho a qual a população confiou na gente para que nós pudéssemos realizar. E aqui cumprimentar especialmente nossa minha querida deputada Daniela, deputada Cláudia, quero dizer que juntas nós iremos fazer um trabalho maravilhoso na cidade de Caxias. Eu confio que é de mãos dadas, que é como meu pai sempre fala, é através da união que nós iremos crescer. Nós precisamos olhar para frente, olhar para o povo. Quem recebe o benefício do nosso trabalho é a população, são aqueles que estão lá na ponta. Então o nosso esforço vai ser validado de acordo com o trabalho que a gente realizar para a população. E aqui, um momento importante não só hoje, que Caxias está recebendo a Assembleia Itinerante, mas também amanhã. Nós iremos ter vários e vários momentos de entregas, inaugurações especiais para Caxias, para o nosso Estado. A gente vai ter junto com o nosso governador a entrega do Shopping Popular, um trabalho do prefeito Flávio Gentil, como ele já ressaltou aqui. Não só o Shopping Popular, mas o trabalho que ele vem fazendo na cidade de Caxias, onde a população reconheceu. E nós teremos também entregas do governo do Estado, a qual aqui, Ana, eu lembro muito bem quando você é secretária da Mulher e eu, secretária de governo, fui à secretaria solicitar a Casa da Mulher Maranhense para a cidade de Caxias e juntas nós duas, ao governador, junto com toda essa casa, nós conseguimos trazer a Casa da Mulher que será inaugurada amanhã. Nós teremos também a inauguração, a restauração do Tales. Então é muito importante esse trabalho em conjunto, porque não é só Caxias que recebe. Hoje é Caxias, amanhã é Bacabal, depois é Codó, depois é São Luís, depois é Imperatriz e os vários outros municípios do nosso Estado, porque o nosso governador confia em cada um de nós que estamos aqui. Por isso que estamos o representando. Então eu fico muito feliz, quero dizer que o meu gabinete lá em Brasília estará de portas abertas, porque hoje eu estou aqui representando a bancada federal, não só como a deputada federal que se faz presente, mas como a subcoordenadora, junto com o meu amigo Márcio Gerri, que é coordenador da bancada. Eu fui confiada a ser subcoordenadora jovem, mulher, com garra, com vontade para fazer as coisas acontecerem. Então eu quero aqui representar vocês. Eu quero mostrar que é junto, juntando o municipal, o estadual e o federal, que nós vamos fazer o nosso Estado avançar cada vez mais. Só tenho a agradecer. Fico feliz de ser juventude representando, também mulher representando na Câmara Federal, que nós já temos leis aprovadas, sancionadas, através do presidente, que estão em vigor já, que foram aprovadas pelo presidente, leis a qual eu relatei com três meses de mandato. E eu espero que eu tenha muito tempo para trabalhar e junto com cada um de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe e vamos ter umas ótimas comemorações aí. Um abraço. Convido o senhor prefeito, senhor Ferdinando Coutinho, prefeito de Matões, para tomar um assento aqui conosco na nossa mesa de honra. O nosso prefeito dispensou a fala. Registro e agradeço a presença do vereador Vitor Hugo, vereador de Buriti Bravo, vereadora Iris Nalva Tavares, vereadora de Buriti Bravo, muito obrigada pela presença de vocês. Deputados e deputadas, saúdo a todos hoje nas pessoas das nossas deputadas guerreiras, brilhantes mulheres, que muito representam essa cidade, a cidade de Caxias, deputada Daniela e a deputada Cláudia Coutinho. Nosso presidente da FAMEN, meu amigo, brilhante prefeito, que vem fazendo um excelente trabalho à frente daquela instituição e que tem muito orgulhado os prefeitos do Maranhão, Ivo Rezende. Nosso prefeito municipal de Caxias, doutor Fábio Gentil, meu amigo. Conheço de perto o seu trabalho, parabéns. Sei que as dificuldades são grandes, os desafios são grandes, mas sei da sua coragem de enfrentá-los. Obrigado também por estar aqui conosco. Nosso prefeito municipal de Matões, doutor Ferdinand, sempre está conosco, nos acompanhando ali na Assembleia. Obrigado pela presença aqui hoje. Nossa nobre deputada federal, Amanda Gentil, jovem, determinada, mulher de fibra, representa muito bem a mulher maranhense na Câmara Federal. Nós nos orgulhamos de ter você lá, nos representando enquanto mulher e saiba disso, que a recíproca é verdadeira. O reconhecimento pelo seu trabalho também é muito grande, da nossa parte. Conte conosco, conte com a Assembleia Legislativa do Maranhão. Nobres autoridades, e aqui saúdo a todas as autoridades presentes, nas pessoas dos nossos vereadores e vereadores e todos os vereadores daqui da cidade de Caxias, na pessoa do nosso presidente, Ricardo, que, como já falei, e a gente vai falar aqui várias vezes, nos acolheu muito bem, nos fez sentir no próprio Palácio Manuel Beckmann. aqui é como a gente está se sentindo aqui acolhido, não existe dificuldade de espaço, pelo contrário, a gente tem auditórios lá frente, lotados de cadeiras, e nesse momento cumprimento a todos que estão nos assistindo através da TV Assembleia, no telão, no espaço que foi disponibilizado para o público lá fora. Obrigado por vocês terem se disposto a nos receber, a nos ajudar, a encontrar soluções com a nossa equipe. Senhoras e senhores, amigos maranhenses, povo de Caxias, é uma honra presidir a nossa segunda edição da Assembleia Itinerante. E que privilégio nós estarmos aqui, na bela cidade de Caxias, visitando a nossa Princesa do Sertão, uma cidade repleta de história, que foi palco da última Batalha da Balaiada, que carrega consigo a tradição religiosa das procissões do Fugarel e de São Sebastião, e que também é uma terra de filhos ilustres, como o poeta Gonçalves Dias e o filósofo Raimundo Teixeira Mendes, eles que eternizaram Caxias com sua obra, Gonçalves Dias afirmando que nossos bosques têm mais vida no nosso hino nacional, e Teixeira Mendes com o lema Ordem e progresso da nossa bandeira. Que orgulho, Caxias! Em nossa missão de levar a casa do povo para perto do povo, não poderíamos deixar de prestigiar o leste do Maranhão. Gostaria de fazer uma menção especial, mais uma vez, às deputadas Daniela e Cláudia Cotinho, que representam muito bem a região, e que fazem parte da maior bancada feminina já eleita na Assembleia Legislativa do Maranhão. Aliás, a vigésima legislatura vem fazendo história. Com a eleição da primeira mulher presidente e com ações como essa, onde meus 41 colegas parlamentares estão aqui para debater problemas e buscar soluções, entendendo o que eu o nosso trabalho é para todo o Maranhão, e que é necessário aproximar a produção legislativa da origem das demandas. Só assim seguiríamos com a discussão propositiva dos grandes temas do Estado, em sintonia com as questões sociais fundamentais. Como eu já disse em inúmeras ocasiões, eu sou municipalista. Em toda a minha carreira política, acompanhei de perto os problemas da minha região e do meu município Urbano Santos. Quando eu fui vereadora, quando eu fui prefeita e continuo enquanto deputada estadual. Portanto, eu entendo que percorrer cada região é de extrema importância. E hoje, aqui na cidade de Caxias, estamos debatendo ações e projetos que trarão impacto para toda a região dos cocais. Gostaria de fazer uma menção especial também àqueles que muito trabalharam por Caxias na Assembleia Legislativa do Maranhão e hoje são também nossos homenageados. O ex-presidente da Aleman, o saudoso deputado doutor Humberto Coutinho, a deputada Cleide de Coutinho e o também saudoso deputado Zé Gentil, uma justa homenagem a grandes servidores do nosso parlamento. O parlamento é fundamental para a democracia. Um regime político só pode se considerar democrático a partir de parlamentos que funcionem com autonomia. Hoje, nossa independência nos trouxe aqui, em Caxias, onde podemos agir como instrumentos para que o desenvolvimento econômico e social chegue também a este canto do nosso Estado. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para realizarmos um grande trabalho aqui hoje. Muito obrigada. Nada mais, havendo a tratar, antes de encerrar, vou registrar a presença do senhor João Rodolfo do Rego, vice-prefeito de Timon, representando a união dos vice-prefeitos e vice-prefeitas do Maranhão. Senhora professora Socorro Joaquim, ex-deputada estadual, minha amiga, obrigada pela presença. Senhora Cristiane, vereadora da cidade de Timon. Matões, perdoe, Matões. Maria da Paz, gestora regional de saúde de Codó e ex-vereadora daquele município. Registre e agradeço imensamente a presença também dos ex-vereadores de Caxias, Ronaldo Chaves e Ronaldo Alencar, do presidente da Academia Caxiense de Letras, Ezequiel Barros, da comitiva de Colinas, liderada pelo vice-prefeito João Haroldo, vereadora Régia, ex-vereador Osvaldinho e o superintendente Adalberto. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores e senhoras deputadas e deputados para a primeira sessão itinerante da Assembleia Legislativa na cidade de Caxias a ser realizada logo após esse presenteado. Muito obrigada. Suspendo por cinco minutos para começar a nossa sessão. Foi encerrada agora a sessão que deu início a essa primeira etapa da Assembleia Legislativa aqui em Caxias e com essa sessão preparatória de instalação foi preparado todo o cenário para a realização da sessão ordinária. Na sessão ordinária, a ordem do dia prevê a votação e discussão de um requerimento, dez projetos e duas medidas provisórias. A presidente agora está só conversando com todos que participaram dessa sessão de preparação de instalação dos trabalhos aqui e pediu cinco minutos para a instalação da sessão ordinária. Daqui a pouco, a sessão ordinária começa aqui na Câmara de Vereadores de Caxias. Como eu falei anteriormente, da ordem do dia consta um requerimento, dez projetos, duas medidas provisórias. Essas medidas provisórias são o Poder Executivo, claro, e dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de interesse público e outra que dispõe sobre a criação de cargos em comissão da empresa maranhense de administração portuária EMAP e da outras providências. E já tem um parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator é o deputado Neto Evangelista. Todas as duas medidas provisórias já tem um parecer favorável, aliás, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os projetos de lei são dez. Todos serão apreciados e votados ainda hoje por todos os 35 deputados que compareceram a essa segunda edição, melhor dizendo, do projeto Assembleia Itinerante 2023. Só para relembrar, a instalação da Assembleia Itinerante aqui em Caxia foi proposta pelas deputadas Daniela do PSB e Cláudia Coutinho do PDT no intuito de resgatar a região leste do Maranhão. Além dos parlamentares, estão presentes autoridades municipais, estaduais, federais, como a deputada Amanda, que acabou de participar dessa sessão de preparação, fazendo um discurso, e dirigentes da Assembleia Legislativa. Só para quem não recorda, a primeira edição da Assembleia Itinerante aconteceu no dia 3 de março, na cidade de Imperatriz. E agora foi a vez de Caxias receber essa comissão da Assembleia Legislativa. A primeira edição da Assembleia Itinerante Aqui no plenário continua a movimentação dos deputados, dos convidados, de todas as autoridades que estão participando do evento, pela instalação da sessão ordinária. A sessão ordinária aqui em Caxias acontece do mesmo modelo e dos mesmos moldes que acontece na Assembleia Legislativa de São Luís. A presidente já está chamando para o início da sessão, e logo daqui a pouco, dentro de alguns minutos, ou dentro de alguns segundos, começa a sessão ordinária da Assembleia Legislativa no projeto Itinerante 2023. Acessão ordinária da Assembleia Legislativa no projeto Itinerante 2023. Acesão ordinária da Assembleia Legislativa no projeto Itinerante 2021. Acesão ordinária da Assembleia Legislativa no projeto Itinerante 2023. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa sessão. Sessão ordinária e itinerante em Caxias, realizada em 5 de maio de 2023. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o senhor segundo secretário, deputado Roberto Costa, para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas de enchei-vos do espírito. Ata da trigésima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 3 de maio de 2023. Presidente em exercício, senhor deputado Rodrigo Lago. Primeiro secretário em exercício, senhor deputado Guilherme Paes. Segundo secretário em exercício, senhor deputado Rildo Amaral. Às 9 horas e 30 minutos, presentes os senhores deputados. Aluísio Santos, Ana Dugais, André Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, Doutor Iglesio, Edna Silva, Eric Costa, Fernando Braide, Florêncio Neto, Francisco Nagib, Glauber Coutrin, Guilherme Paes, Emetério Eba, Iracema Vale, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Juscelino Marreca, Leandro Belo, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Pará Figueiredo, Rafael, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida, Welton do curso e Zé Inácio. Ausentes, senhores deputados, doutora Viviane, Fabiana Vilar, Janaína Ramos e Ricardo Arruda. O presidente, em nome do povo invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhada à publicação. No horário do pequeno expediente, ocuparam a tribuna os deputados Florencio Neto, Rildo Amaral, Carlos Lula, Zé Inácio e Welton do curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o presidente declarou aberta a ordem do dia, submetendo a deliberação do plenário, que aprovou os projetos de decreto legislativo 005, 006 e 007, oriundos de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Também foi aprovado em primeiro e segundo turno o projeto de resolução legislativa nº 013, de 2023, de autoria da deputada Daniela. Por fim, foram aprovados os requerimentos 154, de autoria do deputado Rodrigo Lago, 160, de autoria da deputada Daniela e Cláudia Coutinho. No primeiro horário do grande expediente, falou o deputado Doutor Iglesio. Nos tempos destinados a partidos ou blocos, o deputado Eric Costa subiu à tribuna pelo bloco União Democrática e pela liderança deste bloco. No expediente final, não houve oradores inscritos. Nada mais vindo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada. A presente ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário deputado Najib Eichel, do Palácio Manuel Beckmann, em 5 de maio de 2023. Ata lida, senhora presidente. Ata lida e considerada aprovada. Convido a deputada Daniela para compor a mesa diretora hoje aqui dos nossos trabalhos e convido a deputada Cláudia Coutinho para nos ajudar no nosso trabalho de hoje. Concedo a palavra ao primeiro secretário, deputado Antônio Pereira, para fazer a leitura do expediente. Obrigado, senhora presidente. Matéria para a leitura da 31ª Sessão Ordinária, do dia 5 de 5 de 2023, sexta-feira, em Caxias, do Maranhão. Mensagem governamental. Mensagem de número 41-2023, da Autoridade do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 284-2023, que altera a lei de número 11.114, de 2 de outubro de 2019, que institui a Escola de Saúde do Estado do Maranhão, cria o programa Inova Saúde e o programa estadual de Bolsas de Estudo, pesquisa e extensão do Sistema Único de Saúde. Projeto de lei, senhora presidente. Projeto de lei de número 273-2023, da Autoridade do Deputado Dr. Iglesio. Projeto de lei de número 274-2023, da Autoridade do Deputado Osmar Filho. Projeto de lei de número 275-2023, da Autoridade do Deputado Neto Evangelista. Projeto de lei de número 276-2023, da Autoridade do Deputado Andréa Martins, Rezende, Projeto de lei de número 277-2023, da Autoridade do Deputado Leandro Belo. Projeto de lei de número 278-282-2023, deste ano, de Autoridade do Deputado Cláudio Cunha. Projeto de lei de número 283-2023, da Autoridade do Deputado Carlos Lula. Projeto de lei de número 285-2023, da Autoridade da Deputada Cláudia Coutinho. Projeto de resolução, senhora presidente. Resolução legislativa. Projeto de resolução legislativa de número 029-2023, da Autoridade do Deputado Neto Evangelista. Projeto de resolução legislativa de número 03-2023, da Autoridade do Deputado Carlos Lula. Projeto de resolução legislativa de número 031-2023, da Autoridade do Deputado Rodrigo Lago. Requerimento, senhora presidente, senhores deputados e deputadas. Requerimento de número 162-2023, da Autoridade do Deputado Julio Mendonça. Requerimento de número 162-2023, da Autoridade do Deputado Micaldo Amaceno. Requerimento de número 163-2023, da Autoridade do Deputado Julio Mendonça. Requerimento de número 164-2023, da Autoridade do Deputado Hector Curso. Requerimento de número 165-2023, da Autoridade do Deputado Micaldo Amaceno. Requerimento de número 166-2023, da Autoridade do Deputado Rodrigo Lago. Indicações, senhora presidente, indicação de números 1432-2023, da Autoridade do Deputado Genaína Ramos. Indicações de números 1433-1435, da Autoridade do Deputado Ricardo Arruda. Indicação de números 1436-2023, da Autoridade do Deputado Leandro Belo. Indicação de número 1437-2023, da Autoridade do Deputado Ariston Ribeiro. Indicação de número 1438-1466, deste ano, de Autoria do Deputado Cláudio Cunha. Indicação de número 1467-2023, da Autoria do Deputado Carlos Lula. Indicação de número 1468-2023, da Autoridade do Deputado Rafael Leitoa. Indicação de número 1469-2023, da Autoridade do Deputado Zé Inácio Lula. Indicação de número 1470-2023, da Autoridade do Deputado Rodrigo Lago. E, finalmente, indicação de número 1471-2023, deste ano, portanto, de autoria do deputado Wellington do Cusso. Expediente lido, senhora presidente. Expediente lido, encaminhado à publicação. Quero registrar e agradecer a presença do ex-deputado Fernando Pessoa e prefeito de Tumtum. Quero registrar e agradecer a presença das vereadoras Daiane Coutinho e Ilma Solimar, de Matões. Ainda vereadores de Matões, Aurélio da Mata, João Gomes, Agamenoma Cedo. E da vereadora Cristiane Pinheiro. Muito obrigada pela presença de todos. Registro a presença de 25 deputados estaduais, presentes, com 6 deputados online, remotamente. Vamos passar para a relação de oradores do pequeno expediente, com a palavra a deputada Daniela, por 5 minutos, sem a parte. Conforme acordo entre os líderes, informo os senhores deputados que haverá apenas a ordem, apenas o pequeno expediente, viu? E a ordem do dia. Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, prefeitos, vereadores, secretários, lideranças políticas que aqui se fazem presente, sociedade civil organizada, internautas, telespectadores, imprensa, boa tarde a todos e a todas. Hoje, presidente, eu não poderia subir a essa tribuna para começar o meu pronunciamento de uma forma que não fosse agradecendo. Agradecendo, obviamente, primeiramente a Deus, por nos oportunizar, podermos estar vivendo esse importante momento, aqui dentro da cidade de Caxias, neste, que é o ano do bicentenário de Caxias, que é o aniversário de 200 anos de um dos maiores poetas da história brasileira, o nosso grande e imortal Gonçalves Dias. Caxias recebe de presente da Assembleia Legislativa do Maranhão essa importante sessão itinerante. E aqui, nesta oportunidade, eu também não poderia deixar de agradecer a todos os nossos colegas por aprovarem o nosso requerimento por unanimidade e agradecer, de forma toda especial, três colegas da cidade de Bacabal, deputado Roberto Costa, deputado Florencio Neto e deputado Davi Brandão, por gentilmente concederem a Caxias essa oportunidade no dia de hoje. Eles que entraram por requerimento anterior ao nosso requerimento, ao requerimento meu e de deputada Cláudia Coutinho, e que cederam a oportunidade de nós estarmos aqui hoje realizando essa importante sessão itinerante. Então, que justiça seja feita e deixo aqui registrado o meu agradecimento a todos vocês. Nós estamos aqui, durante toda essa semana, na expectativa, nos preparativos, diante da importância desse momento, não só para a cidade de Caxias, mas para todo o leste do Maranhão. Um momento em que nós estamos trazendo a Casa do Povo para cada vez mais perto da população. Um momento em que nós estamos fazendo pessoas que nunca tiveram a oportunidade de chegar até o prédio da Assembleia lá em São Luís, hoje, poderem estar com a Casa do Povo, instalada na Câmara Municipal da cidade de Caxias, para a gente é motivo de muita gratidão. Não posso deixar aqui de fazer referência também a todos os vereadores da nossa Caxias, em nome do nosso presidente, Ricardo Rodrigues, que abriu as portas deste poder para receber o Legislativo Estadual. Deixo aqui o nosso, em nome de todos os colegas deputados, a nossa gratidão e o nosso muito, muito, muito obrigado. E fico feliz em ver o Parlamento Estadual cada vez mais perto do Parlamento Municipal, trabalhando cada vez mais unido com os Poderes Executivos, com o Poder Executivo Estadual, com o Poder Executivo Municipal. É disso que nós precisamos. Nos últimos meses nós temos ouvido muito uma palavra pregada pelo nosso governador Carlos Brandão. E a palavra de ordem é unidade. E quando nós vemos o Executivo Estadual, o Executivo Municipal, os Legislativos Municipal e Estadual, todos aqui, hoje, presentes, prestigiando esse importante momento para o Estado do Maranhão, presenciando esse importante momento para a cidade de Caxias, isso nos motiva a continuar e nos mostra que nós estamos, sim, presidente. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos mudando o rumo do nosso Estado. Nós estamos mudando a forma de se fazer política. Nós estamos fazendo hoje política social. Nós estamos fazendo hoje o que as pessoas querem de nós, políticos. Trabalhando de mãos dadas em conjunto. Hoje, durante uma reunião, eu me reportei à deputada Cláudia Coutinho. E disse como era bom. Quando a deputada Cláudia chegou à Assembleia Legislativa, nós caminhávamos caminhos opostos. Mas, a partir do momento que ela chegou na Casa do Povo, nós deixamos as nossas diferenças municipais de lado e começamos a trabalhar juntas, de mãos dadas, para defender os interesses do povo do Maranhão, em especial, os interesses da população da cidade de Caxias. E é assim que se faz política. Nós fomos eleitos para trabalhar por milhares de maranhenses. E assim a gente tem feito. Quero aqui fazer também referência a todas as minhas colegas, mulheres, em quem é o nome delas? Eu quero abraçar todas as mulheres que... Já vou concluir. Peço só mais um minuto para concluir a fala. Abraçar todas as mulheres que aqui se fazem presente e falar do meu orgulho. Do meu orgulho de ser mulher, de ser uma mulher maranhense, de garra e de fibra, e hoje fazer parte da maior bancada da história do Maranhão, presidida por uma mulher forte, aguerrida, que com certeza nos motiva e nos impulsiona a continuar nessa árdua caminhada. E para encerrar aqui o meu pronunciamento, eu quero fazer referência e também fazer um convite especial. Quero fazer referência a esse prefeito trabalhador, que é o prefeito da cidade de Caxias, que tem sido incansável para fazer de Caxias a cidade que a gente quer. E quero dizer aqui ao prefeito, mais uma vez, afirmar o meu compromisso com a população de Caxias, população que em mim confiou 17 mil votos de confiança, e que assim, me dei uma grande responsabilidade de representá-los, de advogá-los diante ao Executivo Estadual, e assim a gente tem feito. Com certeza, Fábio, quero também fazer referência à nossa deputada federal, Amanda Gentil, a deputada mais jovem do país, para a gente é motivo de muito orgulho saber que Caxias, Caxias, está mandando aí a deputada mais jovem do país vem da cidade de Caxias. Então, Amanda, muito feliz de saber que nós temos não só uma mulher, mas uma jovem mulher, e encerrar fazendo o convite para que todos vocês nos acompanhem amanhã nas importantes inaugurações que nós teremos. Inauguraremos obras do município, como uma obra esperada por muitos, que é a obra do shopping popular da cidade, onde mais de 400 famílias serão beneficiadas, onde a economia local será com certeza aquecida e os nossos vendedores ambulantes trabalharão em um local mais digno. E também enaltecer a figura do nosso governador Carlos Brandão, que estará entregando aqui na cidade de Caxias e mostrando o carinho, a parceria e o reconhecimento que ele tem pelos caxienses ao entregar a primeira casa da mulher maranhense do seu governo aqui para o leste do Maranhão, situada aqui na nossa cidade de Caxias. Encerro da mesma forma que eu comecei, mais uma vez agradecendo, agradecendo o empenho de toda a Assembleia Legislativa, que se virou nos 30 mesmo para fazer esse momento acontecer e a sensibilidade da nossa presidente. Muito obrigada e que Deus possa nos abençoar com muita saúde e sabedoria para conduzir os trabalhos. com a palavra a deputada Cláudia Coutinho por cinco minutos e cem à parte. Boa tarde a todos e a todas. Sinto todos e todos que estão aqui na galeria cumprimentados e abraçados. Quero cumprimentar os deputados aqui em nome da nossa presidente, Iracema do Vale. Quero cumprimentar todos os companheiros e deputados aqui presentes. Em nome do prefeito municipal, Fábio Gentil, quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, vereadores da minha amada e querida Matões, vereadores da minha amada e querida Caxias. Gente, eu quero começar minhas palavras, que aqui não tem, aliás, eu não tenho nem palavras para externar a emoção de estar aqui nesse momento, nesta tribuna, nesta casa, como deputada estadual e na realização dessa assembleia tão importante para Caxias e para o nosso leste maranhense, que está aqui com todos vocês. E como bem a deputada Daniele falou, nós estamos levando, trabalhando o nosso legislativo juntamente com o nosso governador do estado através da unidade. E quero até destacar realmente esse trabalho da Assembleia Legislativa, do governo do estado, essa palavra chamada união. E hoje nós temos exemplo dessa palavra aqui em Caxias. Hoje estamos eu, deputada Daniela, juntamente com o prefeito Fábio Gentil, porque a união faz a força. Quero aqui também destacar, em 1988, a história que tem a família Coutinho nesta casa, o plenário vereador Edson Lobão. Em 1988, esta Câmara foi agraciada com três grandes nomes. O nome do deputado Humberto Coutinho, vereador eleito em primeiro lugar, vereador Ferdinando Coutinho, em segundo lugar, Iberino Araújo, esposo da minha cunhada, Ivanise Coutinho. E nisso, nós viemos fazendo história na cidade de Caxias, trabalhando com a nossa amada Caxias. Lembro também, Fábio, quando você falou que aprendeu política, uma parte da sua política com seu pai, claro, e a outra você falou no nome do nosso saudoso Humberto Coutinho, quero lhe dizer também que eu andei muito no tempo do seu pai como deputado estadual. Eu tinha a minha mãe, as festas do Dia das Mães, então tudo é uma história, uma longa história, e só quem tem muito amor por Caxias conhece. E seu pai, ele realmente, ele representou muito para a nossa cidade, e essa medalha, e esse grande shopping que você está construindo, não teria uma pessoa com a homenagem melhor do que o nome do seu pai, o deputado José Gentil. E quero aqui também, deputada Amanda Gentil, vou fazer aqui uma creche, nós estamos todos em união, e o político, ele tem a arte mesmo de pedir, de cobrar, mas é que eu não estou cobrando, estou aqui somando, dando uma ideia aqui a todos que estão aqui presentes, que eu sei da sua luta pela reativação do nosso prédio do INSS. Sei que você sabe a importância, e sei que você, como deputada federal da nossa cidade de Caxias, você pode, você pode, e tem sim, como engrandecer, porque com aquele prédio reerguido, a gente vai aumentar muito mais, e vai abrilhantar muito mais nossos lojistas do Shopping Popular, deputado José Gentil. porque temos a Caixa Econômica, e com a reativação, porque o nosso INSS, ele não atende só a nossa cidade de Caxias, mas toda a região. E tem aqui também, gente, falar, entramos com grandes projetos, eu e a deputada Daniele, como eu estava falando anteriormente, também na reunião, quando a gente entra, nós duas, nós duas juntas, não é como uma, como ela mesmo falou, uma andorinha só não faz verão, mas quando a gente entra, nós duas, com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, trazer benefícios, não só para a nossa cidade de Caxias, mas para toda a nossa região, a gente entra com força, a gente entra como duas deputadas estaduais, somando e representando aquele povo, aquele povo, aquelas pessoas que a nós confiou o seu voto de confiança, sabendo em quem estava votando, em mulheres incansáveis e trabalhadoras, porque é isso que a deputada Daniele tem mostrado para mim, não se, não se, não recua em nada, vamos lá, vamos atrás, vamos procurar, vamos batalhar, e nós vamos conseguir, e tenho gostado muito de tê-la como, aliás, todos vocês, estou muito bem, é abraçada por todos vocês, mas tenho ela como especial, porque geralmente era nós, nós duas é que vamos, que andamos juntas, nas secretarias atrás, de conversar, ouvir, porque também não se faz tudo da noite por dia, ou agora mesmo, eu estava, eu fui, um repórter me falou, deputada, o buraco, isso e aquilo outro, aqui na porta, ele disse, olha, nós, deputadas, estamos para ouvir, as sugestões, ouvir, tentar resolver, e até mesmo, receber críticas, críticas, a qual você está fazendo aqui, e é isso aí, que nós estamos fazendo hoje, e é isso, é o intuito, dessas assembleias, itinerantes, é aproximar o nosso legislativo, com o legislativo local, com a população, com os, com as lideranças, com os vereadores, e sim, ouvir suas sugestões, ouvir suas propostas, porque nós, deputados, é que somos o elo, entre o governo do Estado, e as nossas regiões, então, temos realmente, estamos de parabéns, o legislativo, e que, continue realmente, anualmente, a gente fazer, essas sessões, itinerantes, que é de suma importância, para o nosso Estado, e era isso, que eu tinha para falar, muito obrigada. Com a palavra, o deputado Arnaldo Melo, por cinco minutos, e sem a par. Depois do deputado Arnaldo Melo, a fala é para o deputado Carlos Lula, já pedindo que a gente, já fique mais próximo da tribuna. Ok. Olha, os deputados que quiserem falar da bancada, a gente também vai facultar, e autorizar a fala da bancada, para aqueles que não exerrem para a tribuna. Senhores deputados, senhora presidente, membros da mesa, caros vereadores, anfitriãos que nos recebem, nessa tarde de trabalho, aqui na nossa carida cidade de Caxias, demais convidados aqui presentes. Cumpro a obrigação, de nesta tarde, vir até esta tribuna, em uma passagem rápida, pelo grande expediente, pela questão regimental, e aproveito, em rápidas palavras, para cumprimentar os prefeitos aqui presentes, prefeito da cidade de Caxias, Fábio Gentil, meu dileto amigo, filho do meu saudoso, Zé Gentil, meu dileto amigo, Ferdinand, irmão do meu dileto, amigo, Humberto Coutinho, o meu ex-colega, Fernando, prefeito Tuntum, que nos abrilhenta aqui, o presidente da FAMEN, Ivo Rezende, que também se pronunciou há pouco, tratando das questões do Maranhão. Senhoras e senhores deputados, chega um momento da vida, que você tem um pouco de história para contar, e foi de forma insegura, que eu pedi, para ser inscrito no pequeno expediente, dessa sessão, onde eu pudesse aqui, caro amigo Ferdinand, e Fábio Gentil, relatar um pouco de uma história, de um homem que teve a oportunidade, de ser o deputado mais longevo, da história do Maranhão. O povo do Maranhão, o povo dessa região, senhora presidente, me concedeu a oportunidade, em 188 anos de Assembleia, ser o deputado com mais mandatos. Aqui eu cheguei, de cabelos castanhos, quando se saía de Caxias, para a região do Sertão, não tinha um palmo de asfalto, senhores deputados. Nenhum hospital regional, nenhuma universidade. E hoje, cortado de emoção, da saudade do meu dileto colega médico, vereador, próxima desta casa, Humberto Coutinho, nos anos 90, quando chegamos na Assembleia Legislativa, empolgado, com a animação do jovem, que tem vontade de construir o Maranhão, ao lado de Humberto Coutinho, fizemos grandes trabalhos por essa região. Fomos os dois presidentes daquela casa legislativa. E como se Deus quisesse que a história fosse contada, ele se afastou, veio a sua companheira Cleide, e lá eu deixei também a minha filha Nina Mello. E tudo isso parece ser uma conspiração da natureza política. Hoje eu vejo duas brilhantes deputadas aqui, nesta tribuna, parecendo gorgear, contando a mesma história, de esperança e de dias melhores. A Daniela e a Cláudia Coutinho. É a história escrita por aqueles que tiveram o privilégio divino de viver e passar pela política desse Estado. É deste amor, dessa empolgação do parlamentar, que eu venho dizer aos vereadores, aos próximos dessa casa. O parlamento é o mais belo dos poderes, o legislativo é o mais belo dos poderes. Nós, que fazemos leis, extinguimos leis, mudamos as leis, nós que temos a prerrogativa de fiscalizar, somos com certeza o mais belo dos poderes. O executivo executa orçamento, o judiciário julga, condena ou absorve. E nós fazemos as leis. Portanto, eu quero enaltecer, aqui neste momento, na tribuna, do plenário Edson Vidigal, este também vereador que chegou a ministro de Estado. Quanto prazer, quanto a honra, como eu vi aqui, a gente ia levar o nome do nosso carido Gonçalves Dias. São momentos como esse que nos faz acreditar que a política realmente pulsa no nosso peito como razão de viver. Senhoras e senhores, é com esta animação que eu quero trazer um convite aos colegas, deputados municipais de Catias, aos nossos vereadores. Lá na Assembleia, senhores vereadores, nós criamos a Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. Preocupados que estamos, por que que o Maranhão, com tantas potencialidades, com tantas riquezas naturais, sempre aparece com os péssimos indicadores? E com a responsabilidade parlamentar que temos, com a nossa experiência, nós estamos compondo uma frente para nós estudarmos com responsabilidade. Por que que nós não melhoramos o índice de empregabilidade? Por que não melhoramos o índice na saúde? Por que não melhoramos o índice na educação? Por que que não melhoramos o índice de renda? Por que que o Maranhão, e por que, e por que, e por que? Isso nos traz a mesma emoção da alegria, mas também nos traz a emoção da tristeza e da decepção se nenhum maranhense sente orgulho de estar em Teresina, estar no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos e alguém dizer o Maranhão é o estado mais pobre ou mais miserável, por que não é? E nós estamos aqui, queridos deputados, queridos caxiense, quero fazer uma referência especial com o homem que conhece esse Maranhão a cada palmo. Nós estamos aqui na BR-316 e se liga Teresina, capital do Piauí, a duas capitais, São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Nós estamos entre a bacia do Parnaíbe e o Itapecuru. Nós estamos ao lado da ferrovia Piauí-Maranhão. Nós estamos na sede regional de uma cidade de 170 a 190 mil habitantes, essa belíssima princesa do sertão. Nós estamos ao lado da nossa gigantesca Timon, aqui do deputado eleitor, com quase 200 mil habitantes. A pungança dessa região é real. Eu quero convidar a senhora presidente com a autorização dos meus pares, os nossos colegas deputados municipais de Caxias, os vereadores que encaminhem através do senhor presidente, que muito nos honrou aqui, nos hospedando neste momento de tarde, senhor presidente Ricardo Rodrigues, e todos os vereadores, em forma de agradecimento, convidar para que participem da comissão nossa de frente parlamentar em combate à pobreza. a Câmara de Vereadores de Caxias está convidada em nome da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, em caráter emergencial, que no momento de empolgação, às vezes, a emoção nos trai. Eu esqueci de ler aqui uma indicação que estamos fazendo ao senhor governador Carlos Brandão. Carlos Caxias sabe do que eu estou falando aqui e os prefeitos da região, Ferdinand, italianos ouvir. Nós temos a BR-034 daqui para o sertão e hoje é o polo aberto no momento com maior atividade na produção de soja e pecuária. E eu estou pedindo que ele faça o reforço da MA-034 alargando e reforçando o asfalto porque é hoje o maior polo de produção que está se abrindo no Maranhão de soja de Caxias até Buriti Brava para sair franca saindo em balsas. Muito obrigado por fazer essa indicação aqui agora. Presidente, uma fala ao deputado Carlos Lula mas eu quero fazer uma pausa para acolher a nossa deputada eu gostaria que colocasse também o meu nome no projeto na indicação do deputado Cláudio Coutinho que é subscrever o requerimento deputado Arnaldo Alguém mais quer subscrever por favor Carlos Lula subscreve também presidente deputado Arnaldo deputado Arnaldo Vossa excelência autoriza os demais deputados subscreverem está autorizado a todos os colegas que quiserem fazer a subscrição do requerimento do deputado Arnaldo vamos conceder a fala ao deputado Carlos Lula por cinco minutos sem a parte deputado agradeço senhora presidente senhoras deputados senhores deputados é muito bom olhar o deputado Arnaldo Mello ainda com tanto vigor e tanta energia depois de tantos anos de parlamento ainda tem a força de um menino de primeiro mandato como se estivesse iniciando que essa energia se mantenha por esse parlamento por muito tempo e que a gente tenha o mesmo vigor dele para continuar trabalhando pelo Maranhão a senhora presidente senhores colegas é de início agradecer a deputada Cláudia a deputada Daniela ao prefeito Fábio a deputada Amanda e a todos aqui ao presidente Ricardo vereador aos novos vereadores dessa casa a gente está sendo muito bem acolhido aqui na cidade de Caxias e o primeiro momento é para de fato agradecê-los a assembleia recebe com muito carinho a atenção que nos é dispensado nesse dia mas também queria fazer referência senhora presidente já que ela chegou a doutora Cleide Cotinho a doutora Cleide eu tenho ela no coração como tinha doutor Humberto um casal muito querido muito amigo doutora Cleide tem uma história fantástica aqui na cidade de Caxias e chega aqui nesse parlamento doutora Cleide saiba que a senhora mora nos nossos corações tá pra sempre a senhora é uma referência pra política pra saúde não só pra Caxias mas pra Maranhão a gente agradece a senhora tudo que fez pelo estado pela cidade de Caxias e pela região o tempo que a senhora esteve na vida pública assim como a gente agradece ao doutor Humberto Cotinho mas senhora presidente eu pedi essa palavra na verdade que hoje o dia me é muito caro me é muito especial hoje 5 de maio de 2023 há exatos 1.150 dias a Organização Mundial de Saúde declarava a emergência global de covid-19 hoje 1.150 dias depois daquele 11 de março de 2020 o mundo enfim tem por parte da Organização Mundial de Saúde declarado o fim da emergência global da covid-19 e muitos prefeitos infelizmente não puderam estar aqui para olhar que a gente venceu essa batalha e eu posso citar com muita saudade o deputado Zé Gentil que infelizmente ainda no início da pandemia a gente perdeu para a covid-19 mas eu sei que ele lá de cima se orgulha e cuida de ti e cuida aqui da cidade de Caxias e Fábio eu falava em 1.150 dias atrás eu estava na Secretaria de Saúde eu dizia para a minha equipe dizia nas entrevistas e afirmava e reafirmava que a gente ia vencer e enfim eu posso dizer que esse dia chegou o presidente porque eu vi muitas vidas se perderem eu não quero nunca mais passar o que eu passei na minha vida e ver o que eu vi naqueles naqueles anos a gente perdeu família a gente perdeu um amigo a gente perdeu gente que estava na batalha junto com a gente a senhora como enfermeira sabe quantos profissionais de saúde a gente perdeu a batalha não foi fácil mas eu posso dizer emocionado que a gente encerra essa fase a gente encerra essa batalha com o Maranhão tendo algo para se orgulhar nós somos o estado da federação com menor percentual de mortalidade do país o menor percentual de mortalidade do país enquanto no Brasil morreram 333 pessoas a cada 100 mil habitantes aqui foram 156 é menos da metade a gente pode se orgulhar disso e isso não é uma vitória minha o que eu quero na verdade é só agradecer agradecer a cada profissional de saúde agradecer a toda a rede pública de saúde do estado Caxias inclusive tinha referência para a covid aqui eu sei o quanto o Fábio já como prefeito lutou para que a gente tivesse essa referência para a covid aqui na cidade e que a gente pudesse salvar vidas aqui e já encerrando presidente no final das contas ao agradecer a rede pública aos profissionais de saúde do estado dizer que esse momento ainda não é de baixar a guarda não é para a gente achar que a covid a gente não pode passar mensagem para a sociedade que a covid acabou que infelizmente ela continua matando a gente não passa não pode desfazer os equipamentos que a gente construiu esses equipamentos ficam para a sociedade e sobretudo a gente não pode estragar vacina a gente tem vacina bivalente hoje e a gente corre o risco de perder milhões de reais centenas de milhões de reais porque a população não está indo mais se vacinar a gente continua precisar fazendo para a sociedade a gente vai precisar se vacinar todo ano contra a covid vai virar um problema com uma gripe a gente precisa dizer isso acabou a emergência global mas a covid vai continuar sendo um problema ainda por muitos e muitos anos a gente venceu a gente venceu a gente venceu a grande guerra mas a gente vai ter batalhas a serem travadas todos os anos era isso senhora presidente obrigado agradeço e registro a presença da ex-deputada doutora Cleide Coutinho aqui conosco agradeço e registro a presença do senhor João Aroldo vice-prefeito de Colinas dos vereadores de Matões vereador Tiago Brito presidente da Câmara de Vereadores de Matões muito obrigado vereador Clemilto Moreira vice-presidente da Câmara de Matões vereadora Jaqueline Pindoba vereadora de Matões vereador Lucas Medeiro vereador Gilberto Lima ambos de Matões muito obrigado pela presença agradecendo também a audiência através das rádios que estão fazendo a transmissão para 30 cidades da região que estão nos ouvindo fora as redes sociais e a nossa TV Assembleia com a fala o deputado Glaubert Coutinho por 5 minutos sem a parte seguido o deputado Roberto Costa Senhora Presidente eu quero bem rapidamente aqui fazer os registros e não poderia deixar de fazer porque Caxias apesar de não atuar eleitoralmente nessa cidade essa cidade me deu a oportunidade de ter grandes amigos amigos que conheci durante a minha vida pessoal e amigos que conheci durante a vida política parabenizar em primeiro lugar mais uma vez a iniciativa da Assembleia de levar a itinerância do nosso mandato do nosso parlamento estadual para todas as regiões do estado são 90 dias apenas da sugestão já é a segunda vez que fazemos isso então uma média de 45 dias para se fazer uma é uma média espetacular é uma coisa que a gente tem que engrandecer os funcionários da casa da Assembleia da equipe cerimonial da equipe da direção da mesa a equipe da tecnologia toda a imprensa que cobre a segurança principalmente que está dando todo o suporte para a gente mas não posso deixar de vir aqui em Caxias sem citar o primeiro presidente que eu tive quando eu entrei na Assembleia que foi o presidente Humberto Coutinho o presidente Humberto não tenho tantas histórias com ele assim como o deputado Arnaldo Melo mas a amizade vem da mesma época porque o meu pai foi deputado com o Arnaldo fui deputado com o doutor Humberto e também deputado com o doutor José Gentil e eu tive a honra de ser deputado também com os dois tanto com o deputado José Gentil tanto com o deputado Arnaldo e também com a nossa mãezona de sempre a doutora Cleide nunca nunca vão saber a felicidade de conhecer a doutora Cleide que nunca recebeu uma Cleidada não é não Roberto a doutora Cleide é uma mãezona é uma pessoa que acolhe todos nós que eu tenho imenso carinho imenso respeito uma imensa consideração amo a senhora de paixão a senhora é uma pessoa que sempre me tratou muito bem sempre me recebeu muito bem meus pais são maravilhados com a senhora minha esposa e eu tive a honra de de estar com vocês dois lá na Assembleia e também com o deputado José Gentil e eu agradeço a recepção da querida amiga deputada Cláudia que é minha amiga de partido que nos apresentou o nosso partido muito bem aqui na região e agradecer também a a grande amiga Daniela que foi deputada comigo no mandato passado continua reeleita e que agora juntas elas trabalham muito bem por essa região e aqui pela cidade de Caxias de forma bem especial eu sou votado da cidade muito próxima aqui que é Coelho Neto fui o deputado mais votado lá e vive Coelho Neto então passo muito por Caxias por diversas vezes já parei para almoçar até para dormir e a gente olha o progresso no curto prazo no prazo aí de seis anos oito anos de seis anos para cá a gente vê que Caxias está sendo muito bem cuidada e isso a gente deve vangloriar não só o trabalho do prefeito Fábio Gentil mas também de todos os vereadores que muito gentilmente cederam a casa de vocês a casa do povo de Caxias para que nós pudéssemos fazer essa sessão hoje então muito obrigado a cada um de vocês em nome do presidente Ricardo eu agradeço do fundo do coração e dizer que as inaugurações que nós vamos ter aqui no dia de amanhã inaugurações feitas pela prefeitura de Caxias e feitas pelo governo do estado é uma marca que nós estamos tendo de avanço aqui nessa região e também no domingo teremos uma grande obra para o estado do Maranhão que será a inauguração da estrada que liga até a ponte que faz Bequimão Central é um sonho de mais de 50, 60 anos da população da Baixada local onde eu o deputado Júlio o deputado Ricardo e mais deputados a Inácio que é lá de Bequimão deputados que atuam na Baixada já sonhávamos com isso há muitos anos o meu pai como deputado presidente em 90 ele fez um dos primeiros requerimentos sobre essa ponte e agora eu tenho a honra como deputado vê-la sendo inaugurada com a estrada que faz a ligação até ela e a a economia nas cidades que vão ser alcançadas vai ser muito grande a economia não só financeira porque vão chegar os produtos mais fáceis para ser vendidos a nossa travessia para chegar a aquelas cidades vai ser muito mais curta e os benefícios serão enormes então fica aqui o meu registro de agradecimento ao governador Carlos Brandão que muito rapidamente nesse ano fez essa obra trouxe gente até de fora do país para que essa obra pudesse ser concluída e muito bem feita então o meu agradecimento ao governo do estado e finalizo novamente fazendo o registro de um grande amigo um amigo e um irmão que a cidade de Caxias me deu que é o comandante ex-presidente dessa casa Ironaldo Alencar que está aqui presente o Ironaldo foi um grande irmão que eu tive o prazer de conhecer durante a minha carreira política presidente e que alguns dias teve um problema pessoal que perdeu sua irmã e eu faço esse registro aqui meu irmão saiba que você infelizmente perdeu uma irmã não tenho como substituí-la mas você tem também um irmão aqui que pode estar ao seu lado por sempre que você precisar você, sua família, seu pai que são pessoas que eu amo amo muito do fundo do coração que sempre me trataram muito bem e me recebem muito bem Deus abençoe todos nós obrigado presidente senhora presidente com a fala senhora presidente eu gostaria de uma excelência como é? não, não eu vou falar só rapidinho aqui eu quero aqui presidente agradecer muito viu? Lula Carlos Lula eu quero agradecer aqui a gente tem que agradecer as coisas de quando está viva e o Lula sempre foi muito bom com o Caxias eu sou testemunha disso e naquele dia que eu lhe telefonei pedindo um leito no hospital Macieira Lula me conseguiu em dois minutos o leito ainda me ligou assim Cleide é o leito 61 muito obrigado por sua gentileza mais uma vez provando que você é o povo do Maranhão é o povo de Caxias obrigada presidente obrigada doutora Cleide convido a deputada socorro aqui a ex-deputada socorro aqui também para sentar aqui conosco tem cadeira aqui conosco socorro venha para cá fique aqui conosco com a fala o deputado Roberto Costa por cinco minutos sem a parte boa tarde quero saudar aqui a mesa em nome da nossa presidente Iracema Vale também saudar aqui alguns companheiros nossos aqui nossos deputados em nome da nossa deputada Daniela a nossa deputada Cláudia Coutinho que são as anfitriãs hoje aqui nesse momento em Caxias saudar também o nosso prefeito Fábio Gentil grande companheiro grande prefeito dessa região nosso amigo prefeito Matões Ferdinand o nosso presidente da FAMEI o Ivo também que tem feito uma grande articulação no Maranhão junto aos prefeitos a nossa deputada federal que tem tido uma grande atuação na Câmara Federal a deputada Amanda Gentil quero saudar também todos os vereadores em nome aqui dos meus amigos vereador Iris Nalda e vereador Vitor Hugo grandes companheiros lá de Buriti Bravo e não poderia também deixar de saudar a nossa querida amiga deputada Clê de Coutinho que tem o carinho de todos nós todas as pessoas que conhecem a Clê de sabe da relação que fica não política mas acima de tudo de amizade de admiração e a Clê de conseguiu durante todo esse período que passou na Assembleia cativar a todas as pessoas por isso ela sempre tem o nosso respeito mas eu queria senhora presidente destacar o momento importante que é a vinda da Assembleia Legislativa do Maranhão para a cidade de Caxias o nosso segundo grande evento que nós estamos fazendo no Maranhão levando a mensagem da Assembleia levando os projetos da Assembleia aproximando cada vez mais o poder legislativo estadual dos interesses do povo do Maranhão e com isso deputado Rafael Leitua criando essa interlocução de proximidade com a classe política do Maranhão e eu fico muito feliz de ver hoje aqui em Caxias esse gesto de união que hoje é simbolizado pela deputada Daniela e pela deputada Cláudia Coutinho que resolveram unir as suas mãos as suas forças em prol de um sentimento em prol de uma população que espera exatamente isso da classe política que ela sempre seja uma prioridade e é nesse sentimento de união que eu venho destacar também que o Maranhão também passa por uma fase importante de crescimento que vem através do trabalho do nosso governador Carlos Brandão esse clima de união na classe política esse clima de sentimento de todos imbuídos com só um propósito de dar a força necessária para que o Maranhão possa superar deputado Arnaldo Mello os seus obstáculos as suas dificuldades porque quando esses obstáculos são superados tem um significado muito claro que a população do Maranhão está tendo benefícios nós tivemos há pouco mais de 15 dias um grande evento lá em São Luís quando o governador Brandão fez a comemoração de um compromisso que ele tinha assumido de fazer 300 obras no Maranhão em todos os municípios em todas as localidades não apenas restrito a sede do município mas também povoados sendo contemplados e por onde a gente passa a gente ver a mão amiga do governador Brandão aqui nós teremos amanhã obras entregues pelo prefeito Fábio Gentil mas também teremos obras também entregues pelo governador Carlos Brandão e aí me lembra muito o trabalho que a deputada Daniela tem em defesa das mulheres e amanhã aqui em Caxias será entregue pelo governador a casa da mulher maranhense que tem sido uma pauta principal essa questão do feminicídio esse combate à violência contra a mulher e que se tornou a pauta também principal do governador Brandão em todo o Maranhão e por onde a gente passa se vamos a cidade de Bacabal junto com o meu amigo deputado Davi Brandão com o nosso deputado Florencio Neto a gente vê a mão amiga do nosso governador Brandão fazendo as parcerias que são necessárias através do Emomar através de reformas de escola que aqui também em Caxias terá nós vivemos um momento importante de união pelo estado do Maranhão nós presenciamos agora ontem acompanhando inclusive a presidente Irassema junto inclusive com o deputado Cascaria o lançamento de um programa fundamental que o governador fez ontem que é a Casa da Esperança que será que será uma instituição criada pelo governo financiada pelo governo que cuidará das gestantes e das crianças que nascerão dos 0 aos 6 anos garantindo acompanhamento de saúde em todos os seus momentos inclusive com o pré-natal das mães gestantes são obras como essa que não são apenas estruturantes mas são exatamente o sentido que o governador Brandão sempre coloca que é cuidar também das pessoas cuidar de gente e isso tem sido a marca do seu governo então eu fico muito feliz de vivenciarmos esse momento de união da classe política vivenciarmos esse momento de descentralização da Assembleia para os municípios e tendo as obras do governador Brandão tão fundamentais para melhorar a vida da nossa população nós estamos vendo a empolgação dele deputado Glauber como o senhor falou daquela ponte de Bequimão que era um sonho para toda a nossa população e que amanhã o governador entregará o trabalho completo um sonho realizado para toda a região da Baixada a região da Baixada é uma das regiões mais pobres do Maranhão e aquela ponte ela trará dignidade e acima de tudo esperança de desenvolvimento esse é o sentimento do Maranhão a Sebreia fortalecida as prefeituras fortalecidas e através do governador Brandão uma grande união em prol do Maranhão e se Deus quiser essas obras ter uma participação direta do poder legislativo porque nós estamos sendo um parceiro importante junto ao governador para que ele possa fazer esse grande governo muito obrigado com a fala o nosso deputado Davi Brandão lembrando que é cinco minutos sem a parte tem muitos inscritos e estamos aguardando ainda a ordem do dia para votar e a presença do nosso governador conosco Senhora Presidente Iracema Vale demais deputados imprensa aqui presente vereadores da região no qual eu cumprimento todos em nome do nosso presidente Ivo Rezende e todas as lideranças políticas da região quero aqui de forma especial agradecer a Presidente Iracema pela sua sensibilidade pelo seu carinho e acima de tudo a sua forma de ver o parlamento hoje no estado do Maranhão muito me orgulha como o deputado mais jovem do estado do Maranhão fazer parte de um parlamento desse que tem tratado acima de tudo a população com respeito com carinho e tem dado prioridade às calças prioritárias desse estado aqui eu agradeço essa casa a todos os vereadores municipais de certa forma que parabenizo pelo trabalho de cada um dos senhores e das senhoras que desempenham nessa cidade são vocês que estão todo santo dia na ponta recebendo a demanda da população são os senhores que estão todo santo dia lutando por uma cidade melhor por uma Caxias melhor e isso eu sei porque meu pai antes de ser prefeito foi vereador nós tivemos esse mesmo trabalho que os senhores têm aqui na cidade de Caxias e ser vereador é uma guerra muito difícil mas acima de tudo uma coisa muito prazerosa e quando você trabalha pelo desenvolvimento do seu povo e da sua cidade Deus se agrada e a coisa continua dando certo então parabéns da mesma forma que agradeço pela recepção de cada um dos senhores e das senhoras por estar nos cedendo esse espaço e essa casa agradeço de forma especial o prefeito dessa cidade prefeito Fábio Gentil da qual eu gosto de muita admiração de muito respeito por vossa excelência trago um abraço do prefeito Edivan Bradão de Bacabal meu pai para o senhor a qual são colegas prefeitos de grandes cidades e eu sei Fábio o que é ser prefeito porque tem um prefeito aí de casa a dificuldade que é mas acima de tudo um prefeito ele mostra carinho e respeito com o povo como você faz aqui em Caxias trabalhando entregando obras mostrando que quando se quer fazer se faz essa é a forma correta de fazer e de trabalhar pelo povo é lutando dia após dia e vermos uma cidade cada vez melhor como você tem feito aqui agradeço a deputada federal Amanda Gentil essa parceira de luta de campanha a qual percorremos várias cidades do estado do Maranhão juntos indagando e pensando que um dia seríamos deputados e pela honra e glória do nome do senhor deu tudo certo ela se tornou deputada federal eu me tornei deputada estadual e agora temos uma grande missão aí o Rezende que é trabalhar pelo povo do nosso estado agradeço e parabenizo as duas companheiras a deputada Daniela a deputada Cláudia pela iniciativa por estar aqui todo mundo junto por estar aqui nessa hora dizendo que o povo é prioridade acima dos nossos interesses políticos lá na cidade de Bacabal também vamos ter outra assembleia itinerante mas cedemos pra cá porque pode ser regiões diferentes mas o parlamento estadual tem uma coisa em comum que é o bem-estar do nosso estado do Maranhão e ver cada dia mais esse Maranhão crescer e se desenvolver agradeço a assembleia por estar tendo essa iniciativa junto com o nosso governador do estado que é um governador municipalista mas acima de tudo um governador que tem trabalhado incansavelmente pelo estado me orgulho em ser deputado hoje no estado do Maranhão por ter um governador como Carlos Brandão à frente do governo do estado porque nos valoriza e acima de tudo valoriza o povo do nosso estado do Maranhão minha presidente obrigado pela sua sensibilidade obrigado pelo seu carinho com esse parlamento e acima de tudo com a população desse estado do Maranhão muito nos orgulho de ter você na frente dessa casa pelo seu olhar meio carismático e um olhar que tem trago respeito e resultado para a população do estado do Maranhão obrigado Caxias e quero dizer que o deputado estadual David Brandão está à disposição dos senhores e das senhoras dessa cidade muito obrigado deputado o único que cumpriu o tempo viu deputado com a fala o deputado Francisco Najib cinco minutos e cem a parte boa tarde presidente Gracema boa tarde a todos os caxienses é com muito orgulho essa cidade hoje aqui está recebendo assembleia recebendo os nossos colegas deputados eu quero saudar todos os vereadores aqui presentes que prontamente abriu a casa do povo o plenário aqui Edson Vidigal para que a gente pudesse estar junto agradecer e a doutora Cleide essa pessoa fantástica que minha família tem maior respeito maior carinho tantas homenagens seria pouco para o seu tamanho para o legado do doutor Humberto amamos todos todos nós amamos muito a senhora é agradecer aqui os nossos colegas deputados as anfitriãs Daniela e Cláudia por essa por recepcionar tão bem a gente e me colocar também à disposição porque sou filho dessa cidade ao lado da cidade de Codó cidade co-irmã de Caxias presidente Irassema e que muito me orgulha de ser um deputado da região e me coloco à disposição dos senhores prefeitos do prefeito Fábio Gentil antes mesmo de ser deputado através do DETRAN quando fui diretor fizemos trabalho de educação do trânsito aqui na cidade de Caxias a a nossa amiga Amanda Gentil também nos ajudou nesse projeto e hoje eu me coloco também à disposição de você prefeito Fábio porque eu sei da tua boa vontade de trabalhar por essa cidade amanhã vai inaugurar shopping temos a inauguração também da Casa da Mulher Maranhense com o nosso governador Carlos Brandão e eu me coloco através da Comissão de Assuntos Econômicos que também tem a companheira Cláudia Coutinho mas também Júlio Florencio todos os colegas Fernando Braide e Glauber de Coutrin a gente tem essa comissão de expandir essa região uma região próspera uma região senhora presidente que tem muito a crescer e desenvolver e você que já tem um distrito industrial aqui em Caxias você que também fomenta a economia quando você coloca esse shopping esse shopping da gente você está incentivando o empreendedorismo nas pessoas dando oportunidade às pessoas trabalharem e ter a sua própria renda e poder ter sua dignidade não há dignidade sem o emprego sem a família e sem o esforço do seu trabalho então eu quero aqui dizer que fui colega seu também como prefeito de Codó fui gestor sei das dificuldades agora há pouco o deputado Carlos Lula se emocionando sobre a questão da Covid da Covid-19 eu sei o quanto foi doloroso deputado Lula esse enfrentamento da Covid porque eu vivi tudo isso de perto vivi na minha cidade de Codó onde não tinha leitos de UTI e com muito esforço você também me ajudou e o nosso atual ministro mas ex-governador Flávio Dino nos ajudou a implantar um leito de UTI para a cidade de Codó que hoje está à mercê de fechar e perder os seus 10 leitos mas graças ao empenho do nosso governador Carlos Brandão que fez um convênio fundo a fundo com o município hoje a nossa cidade não vai perder os leitos vai continuar os leitos de UTI que antes era Covid agora vai ser UTI adulta e também agradecer imensamente a senadora Ana Paula que destinou a nosso pedido que foi a Brasília destinou a ordem de um milhão de reais para a cidade de Codó fundo a fundo para a saúde para ajudar também o custeio da UTI e na minha visita a Brasília resisto também a presença do prefeito Davidson Balé que está aqui presente que ladeado do prefeito de peritório doutor Júnior tivemos lutando sobre nos ministérios ministério do desenvolvimento regional e integração nacional junto com o ministro Valdez Góes para que a cidade pudesse ser reconstruída devido as fortes chuvas que teve mas para encerrar presidente eu quero aqui destacar o trabalho do nosso governador Carlos Brandão que amanhã vai estar aqui em Caxias mas também vai estar na cidade de Codó vamos entregar a quadra de esporte do IEMA pleno biblioteca mas também destacar o pedido e já a aprovação que fizemos que foi da escola militar e também da casa da mulher maranhense para a cidade de Codó ação como esta que nos orgulha e nos faz cada vez mais ser leal ao nosso governador e a senhora pelo trabalho que vem conduzindo a senhora está fazendo um grande trabalho para botar a Assembleia perto do povo maranhense muito obrigado nós vamos suspender os oradores do pequeno expediente vamos passar a votação da ordem do dia depois vamos retomar depois das votações as falas conforme o tempo que nós combinamos com os líderes então vamos passar a ordem do dia sessão ordinária de Caxias a sessão é híbrida medidas provisórias em discussão e votação em único turno medida provisória número 403 de 2023 de autoria do poder executivo que altera lei número 6.915 de 11 de abril de 1997 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 19 da Constituição Federal com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania cujo relator foi o deputado Florencio Neto os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão aprovado a promulgação Presidente questão de ordem deputado Elton do curso por gentileza com a fala deputado já havia comunicado a presidência inclusive o líder do governo e pelo meu posicionamento nos últimos 8 anos em oposição ex-governador Flávio Gino e o bom relacionamento que eu tenho tido com o líder do governo com a presidência e com o governador Carlos Bandão crédito para a presidente Irassema deixo bem claro e eu solicito que a senhora possa constar de abstenção na votação por gentileza vou seguir nada vamos colher os votos que estão online deputada Janaína como vota a deputada Janaína presidente só para fazer o registro eu vou votar a favor do projeto viu mas para não não parecer conversa de doido lá quando a gente retornar para São Luís vou fazer algumas considerações sobre o projeto tá tá feito o registro como vota a deputada Janaína deputado Juscelino também está online o deputado Neto evangelista como tem um número regimental a medida provisória foi aprovada a gente está com dificuldade na conexão dos deputados a gente vai continuar tentando nas próximas votações essa aqui foi aprovada e vai a promulgação medida provisória número 404 de 2023 mensagem número 035 de 2023 de autoria do poder executivo que dispõe sobre a criação de cargos em comissão na empresa maranhense de administração portuária EMAP e da outras providências com parecer favorável emitido pela comissão de constituição justiça e cidadania cujo relator foi o deputado Neto evangelista os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão questão de ordem senhor presidente professor e deputado Elton do curso pode falar deputado presidente mais uma vez só para ficar consignado e da mesma forma já que vai constar em ata o meu posicionamento ao longo dos últimos oito anos em oposição ex-governador Flavidino e na luta pela realização de concursos públicos mas na conversa de hoje com o líder do governo deputado Rafael Leitor e agradeço as parcerias e o trato de forma respeitosa de forma educada e principalmente a articulação da nossa querida presidente Irassema a quem eu dou o crédito mais uma vez e eu peço a vossa excelência que faça constar a abstenção do deputado Elton do curso presidente boa tarde faço constar meu voto também como abstenção por favor consignado o deputado Osmar entrou em contato comigo a senhora não pediu a votação dele online na MP403 ele pediu para considerar em ata o voto dele favorável é porque como sinal não estivesse aparecendo senhora presidente só em relação a MP404 só para ressalvar o que eu já tinha pontuado no âmbito da comissão de constituição e justiça é até um excesso de zelo da IMAP a gente parabenizou a IMAP a ocasião porque para todos os efeitos ela não precisaria encaminhar o projeto de lei já que por ser empresa pública pode por meio do conselho de administração fazê-lo mas fez até com meio de transparência com meio de reforçar o diálogo institucional com o poder legislativo fez por meio de um projeto de lei então até acesso de zelo mas apenas para pontuar o voto no sentido sim de aprovar a medida provisória 404 vamos escolher os votos online deputada Janaína continuamos com fala de conexão deputado Osmar Filho presidente eu quero registrar meu voto favorável tanto nessa matéria quanto na na medida provisória anterior que foi votada ok deputado deputado Neto acompanhou os dois aprovando deputado Juscelino favorável deputada Janaína vamos encerrar a votação a medida foi aprovada consignando as duas abstenções projeto de lei em discussão e votação primeiro e segundo turno regime de urgência dos requerimentos 154 158 e 161 de 2023 nós vamos votar primeiro o projeto de lei 264 de autoria do deputado Rodrigo Lago deputado Rodrigo está inscrito para discutir o projeto excelentíssima senhora presidente deputada Irassema em seu nome cumprimento todos os colegas deputados e deputadas que aqui se fazem presentes na sessão itinerante da cidade de Caxias cumprimentar toda a sociedade caxiense na pessoa do nosso prefeito Fábio Gentil que muito bem nos recebeu aqui na cidade de Caxias para mais uma edição da sessão itinerante aqui de Caxias cumprimentar todos os espectadores aqui na galeria presentes pessoal do nosso amigo Ronaldo Chaves ex-vereador dessa casa e que inspirou deputado Irassema exatamente a elaboração desse projeto esse projeto de lei 264 barra 2023 que simbolicamente é votado hoje eu queria agradecer todos os colegas deputados e deputadas que se sensibilizaram com a votação desse tema era um projeto que já tramitava na casa havia poucos dias quando foi designado deputado Antônio Pereira a sessão aqui em Caxias e eu imediatamente articulei com a mesa diretora com a nossa presidente com os colegas deputados que aprovasse o regime de urgência para a votação deste projeto e de que se trata esse projeto é uma proposta de lei que convertida aprovada por essa assembleia acolhida a sanção pelo nosso governador Carlos Brandão vai passar a ser conteúdo obrigatório nos concursos públicos algumas matérias relativas a conhecimento específico do Maranhão deputado Nagy de por que isso é necessário que aquelas pessoas que queiram exercer cargos públicos no Maranhão conheçam o nosso estado saibam onde vai onde vão servir e qual público servir quais são as nossas demandas conheça a nossa história aqui presente a vereadora Regia o vice-prefeito de Colinas João Haroldo sabem muito bem disso eles que são filhos de uma professora de história professora Maria das Graças Maria das Graças Barroso que muito bem sabia da dificuldade direcionar de ensinar os maranhenses a história do nosso estado de ensinar também a geografia a nossa cultura a nossa literatura e por que deputada Socorro aqui explorar nos concursos públicos a literatura nacional sem se dedicar também a explorar a nossa literatura aqui do estado do Maranhão que é muito muito rica a nossa cultura também muito rica deputado Júlio ontem mesmo eu estive na academia Caixinhas de Letras e por lá tive a experiência o diálogo com os imortais que disseram a experiência deles a partir dessa lei aprovada aqui pela Câmara de Caxias iniciativa do então vereador Ronaldo Chaves que está aqui presente quando se passou a exigir aqui no município de Caxias para todos os concursos públicos matérias atinentes ao conhecimento específico da cidade me revelaram os imortais o quanto foi a procura por obras por livros por professores aqui de Caxias quando toda vez eram editados concursos públicos aqui na cidade de forma que é muito importante que a gente faça isso porque essa lei passa a ter várias vertentes uma delas é exatamente isso que aqueles que queiram prestar serviço público no Maranhão saibam onde vão prestar esse serviço público conheçam a nossa história conheçam a nossa geografia conheçam a nossa literatura que é muito rica conheçam a nossa cultura passa também a divulgar o nosso estado lá fora porque aquelas pessoas que vão se inscrever vice-prefeito João Rodolfo num concurso público aqui terão que estudar o Maranhão e a partir do momento que estudarem o Maranhão eu tenho certeza que se convencerão da riqueza da nossa literatura como é por exemplo Gonçalves Dias eu costumo dizer por que explorar no concurso público Machado de Assis e não explorar o nosso caxiense Gonçalves Dias nós que estamos aqui na terra de Gonçalves Dias por que explorar por exemplo Clarice Lispector e não Maria Firmino dos Reis a primeira escritora negra do nosso país ela que foi romancista maranhense que portanto dá destaque a sua obra por que não explorar a geografia do nosso estado imagina um servidor público recém-egresso de outro estado aqui no nosso Maranhão ao chegar no Maranhão é enviado para a Boa Vista do Gurupi e pensa logo estamos no nordeste da Paraclade lá deve ser Caatinga e quando chega lá se depara com a floresta amazônica e isso é a realidade do nosso estado então aquelas pessoas que pretendem exercer função pública no Maranhão devem sim conhecer a nossa história a nossa geografia a nossa realidade as nossas demandas reais e verdadeiras como disse aqui ainda há pouco o deputado Arnaldo Melo que revelou a sua grande história num discurso histórico que o deputado Arnaldo Melo que a Vossa Excelência fez aqui nesta casa aqui na Câmara Municipal de Caxias as pessoas tem que conhecer o nosso estado saber as dificuldades para melhor servir o nosso público quem vai pagar meu presidente da FAMEN Ivo Rezende o salário desse servidor é o contribuinte maranhense portanto nada mais justo que aquele servidor conheça a nossa história saiba exatamente a quem vai prestar esse serviço público e por isso eu peço a atenção dessa casa na aprovação desse projeto eu não poderia ser desleal com o nosso deputado é do curso nós que muitas das vezes estamos em lados opostos nas disputas nos debates mas o deputado é ainda na legislatura passada presidente Irassema apresentou um projeto eu diria semelhante ou com a mesma intenção o projeto deputado é do curso talvez não tenha tramitado corretamente nessa casa porque seria se aprovado fosse inconstitucional portanto teria sido vetado e esse projeto eu tive o cuidado de elaborar exatamente para isso para não ferir a autonomia dos poderes a independência dos poderes nós criamos mecanismos que permitirão exatamente isso então o projeto está nesse ponto devidamente adequado a nossa Constituição como já reconheceu a Comissão de Constituição e Justiça muito bem presidida pelo colega e advogado Carlos Lula portanto esse projeto é constitucional e simbolicamente será votado aqui a equipe lá do gabinete já está chamando essa lei de lei Gonçalves Dias em homenagem exatamente a essa terra em homenagem a Caxias em homenagem a Câmara Municipal de Caxias que nos segue esse espaço aqui que a terra de Gonçalves Dias vamos aprovar esse projeto deputado Rodrigo deputado Rodrigo deputado Ricardo primeiramente saudar a população de Caxias nossos feriadores deputados municipais aqui de Caxias a população do município e agradecer pela boa acolhida a nossa Assembleia Legislativa eu acho deputado extremamente oportuno essa sua iniciativa porque ela traz vários aspectos que são extremamente positivos a primeira é que ela remete a uma outra discussão que é o fortalecimento das temáticas regionais nas nossas instituições curriculares tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio momento em que vossa excelência aprova essa proposta e que ela possa ser incorporada nos editais de concurso público nós incentivamos para que essa temática seja incorporada às nossas instituições curriculares para que nossos jovens conheçam a nossa história nossa geografia nossa literatura nossa cultura enfim nossa realidade e possam se orgulhar dela e outro aspecto também extremamente positivo deputado é a vantagem competitiva que ela gera para os maranhenses no momento em que a gente incorpora essa exigência nos concursos públicos os nossos irmãos maranhenses terão uma oportunidade muito maior de competir porque eles com certeza terão uma familiaridade muito maior com relação a esses temas então parabéns por essa iniciativa e parabéns também por colocá-la em pauta nesse momento que é extremamente simbólico aqui em Caxias onde nós reverenciamos o nosso poeta maior Gonçalves Dias portanto deputado parabéns pela iniciativa e eu agradeço deputado Ricardo Arruda que é o presidente da comissão de educação e vem fazendo um grande trabalho então é exatamente essa a nossa intenção que seja cobrado nos concursos públicos a nossa história conhecimentos específicos do Maranhão deputado Florento Neto exatamente para que a gente divulgue e fortaleça o nosso estado cada vez mais e aí fica o meu apelo já conversei com o nosso líder do governo e mandei mensagem também para o nosso governador caso essa casa aprove eu tenho certeza que aprovará que fizesse o esforço para que a lei fosse sancionada aqui na cidade de Caxias porque simbolicamente aqui seria feito esse registro ao final o governador assinaria Caxias terra de Gonçalves Dias de repente se ele assinar amanhã 6 de maio de 2023 entraremos para a história homenageando esse grande poeta maranhense caxiense Gonçalves Dias que completa esse ano o seu bicentenário 200 anos do seu nascimento aproveitando aqui para o final ontem estive na academia Caxienses de Letras tive a oportunidade de conhecer a sua estrutura saber do esforço dos imortais de manter aquela casa aberta um prédio que é bicentenário também e há uma demanda deles apresentei como indicação aqui na Assembleia foi lido hoje pelo nosso primeiro secretário Antônio Pereira essa indicação para que Caxias também seja admitida pelo governador do estado do programa Nosso Centro um programa importantíssimo que vem recuperando prédios históricos já na capital também no município de Viana como bem demandou já o nosso deputado Júlio Mendonça mas que também faça isso em Caxias e de forma inaugural faça esse registro essa reforma do prédio da academia Caxienses de Letras que precisa de uma reforma como eu disse é um prédio histórico e os acadêmicos estão querendo os imortais estão querendo recuperar resgatar a sua origem histórica daquele prédio portanto também a mesa encaminhará eu tenho certeza disso essa indicação ao senhor governador Carlos Brandão que muito sensível que é não só as demandas aqui de Caxias mas de todo o estado do Maranhão eu tenho certeza que acolherá mais essa indicação aqui da Assembleia Legislativa portanto eu requeiro que essa casa aprove esse projeto de lei e que em breve a gente possa comemorar a lei Gonçalves Dias elaborada e aprovada aqui no município de Caxias muito obrigado em votação projeto de lei número 264 de 2023 os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado é com os votos escolhidos do deputado Neto Evangelista Júnior França Eric Costa Edna e Viviane encaminhado a sanção nós vamos votar um requerimento a deliberação do plenário requerimento número 158 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Coutinho que solicita que seja discutido e votado em regime de urgência em uma sessão extraordinária ser realizado logo após a presente sessão o projeto de lei 265 de 2023 que institui a semana estadual Caxias Princesa do Sertão e o projeto de lei número 285 de 2023 que eleva o Museu Memorial da Balaiada em Caxias a condição de patrimônio cultural e material do estado do Maranhão e da outras providências em discussão senhora presidente eu só pediria que se houvesse consenso que a gente possa fazer a votação logo em regime de urgência após a ordem do dia e não só após a sessão vamos ouvir os líderes pronto então o requerimento foi aprovado retomando aqui o voto favorável também do Osmar nas três matérias que foram votadas pronto só consignando novamente para ficar claro foram colhidos os votos do deputado Neto Evangelista Júnior França Eric Costa Edna Viviane Janaína e Osmar confirmado para todos os projetos apresentados até aqui nosso governador Carlos Brandão está na casa solicito que as nossas anfitriões anfitriãs deputada Daniela deputada Cláudia Coutinho o conduz até aqui projeto de lei número 265 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Coutinho que institui a semana estadual Caxias princesa do sertão em alusão às conquistas históricas do município com parecer favorável emitido pela comissão de constituição justiça e cidadania relator deputado Neto Evangelista os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado a sessão a sanção com os votos colhidos de Neto Evangelista Júnior França Eric Costa Edna Viviane Janaína e Osmar projeto de lei número 270 de 2023 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre o programa de aposentadoria incentivada PAI destinado aos servidores do quadro de pessoal efetivo da Assembleia Legislativa do Maranhão com parecer favorável 290 2023 em conjunto emitido pelas comissões de constituição justiça e cidadania e de administração pública seguridade social e relações de trabalho relator deputado Neto Evangelista os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado a sanção colhido também os votos dos deputados Neto Evangelista Júnior França Erick Costa Edna Viviane Janaína e Osmar que estão online confirmados pelo nosso primeiro secretário projeto de lei número 271 de 2023 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de vantagem pessoal a servidores do quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e da outras providências com parecer favorável número 289 de 2023 emitido pelas comissões de Constituição Justiça e Cidadania e de Orçamento Finanças Fiscalização e Controle relator deputado Carlos Lula os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado à sanção contando também com os votos dos mesmos deputados que estão online projeto de lei número 272 de 2023 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa do Maranhão com parecer favorável número 288 de 2023 em conjunto emitido pelas comissões de Constituição Justiça e Cidadania e de Orçamento Finanças Fiscalização e Controle relator deputado Carlos Lula os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado à sanção consignando os votos dos mesmos deputados que estão online acrescentando o voto do deputado Cascaria projeto de lei número 285 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Cotinho que eleva o Museu Memorial da Balaiada localizado na cidade de Caxias a condição de patrimônio cultural e material do Estado do Maranhão e da outras providências com parecer favorável da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania relator deputado Davi Brandão Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão aprovado encaminhado à sanção colhido e registrado os votos dos mesmos deputados que estão online colhidos pelo nosso primeiro secretário projeto de lei em discussão e votação em primeiro turno tramitação ordinária projeto de lei número 052 de 2023 de autoria do deputado Ricardo Arruda que eleva a festa do moqueado ou festa da menina moça a condição de patrimônio cultural e material do Estado do Maranhão e da outras providências com parecer favorável número 294 2023 emitido pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania relator deputado Davi Brandão os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão aprovado pele vai a segundo turno vamos a nosso último item que é o projeto de resolução legislativa número 028 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Coutinho que concede a medalha de mérito legislativo Manuel Beckman em memória ao senhor Humberto Ivara Ujo Coutinho com parecer favorável número 294 emitido pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania hoje o relator foi o deputado Glaubert Coutinho os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado a promulgação projeto projeto de resolução legislativa número 27 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Coutinho que concede a medalha do mérito legislativo Manuel Beckman a senhora Cleide Barroso Coutinho e da outras providências com parecer favorável número 293 de 2023 emitido pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania relator deputado Neto Evangelista os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão aprovado encaminhado a promulgação projeto de resolução legislativa número 026 de 2023 de autoria das deputadas Daniela e Cláudia Coutinho concede a medalha do mérito legislativo Manuel Beckman em memória ao senhor José Gentil Rosa com parecer favorável 292 de 2023 emitido pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da relatoria do deputado doutor Iglesio os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão projeto aprovado encaminhado a promulgação Bom, nós vamos contando com a honra a honrosa presença do nosso governador Carlos Brandão nós vamos suspender a sessão por cinco pelo tempo necessário mesmo para que a gente o receba o acolha faça a sessão solene e depois retome as nossas falas vocês querem encerrar logo os líderes concordam? se quiser falar pode falar mais oito então nós vamos são nove então vamos encerrar a sessão e iniciar a sessão solene presidente faltou votar o projeto das deputadas na urgência foram votados conjuntos eu só gostaria eu só gostaria que mantivéssemos o acordo do início dos trabalhos a senhora tem que encerrar essa sessão agora que é deliberativa e vamos iniciar uma outra sessão solene e preservar os oradores inscritos para a fala e não abrir mais inscrições para quem já usou a palavra não usar novamente tá muito obrigado afetor muito obrigado considera como mais nada temos a tratar então nós vamos encerrar essa sessão e vamos desfazer a mesa e reiniciar os trabalhos com a sessão solene a presidente Irassema resolveu encerrar a sessão ordinária deliberativa por causa da presença do governador ele acabou de chegar aqui na câmara municipal de Caxias nesse momento ela saiu da mesa ela desfez a mesa está indo receber o governador e na verdade a deputada Daniela e a deputada Cláudia Coutinho também que são as anfitriães desse evento todo já foram fazer essa recepção ao governador só para lembrar todos os projetos que estavam em votação na sessão ordinária foram aprovados todos desses todos apenas o que se refere a se refere a condição de patrimônio cultural e material do estado do Maranhão e da outras providências para a festa da menina moça que é tradicional festa do moqueado das aldeias Guajajaras do Maranhão ela foi aprovada em primeiro turno e vai para a votação em segundo turno todos os outros projetos foram em turno único e já foram aprovados inclusive teve um probleminha que a gente percebeu logo no começo com a participação online dos deputados que não estão presentes aqui eles tiveram um problema com a conexão mas logo depois todos eles conseguiram participar das votações e os votos deles foram recolhidos pelo primeiro secretário foram incluídos também nesse processo de aprovação de todos esses projetos agora essa sessão foi encerrada e daqui a pouco a gente retorna com a sessão solene que é para homenagens e entrega de medalhas e título de cidadão maranhense a palavra Obrigado.